Então pessoal, aqui é muda de seriguela, essas mudas aqui, é igual eu mostrei para vocês, tem vídeo aí mostrando, eu plantei aqui as estacas, eram quatro estacas, uma delas não foi para frente. Quando eu tirei essa daqui, ela estava sem raiz, eu peguei uma que estava aqui com pouca raiz, bem pouquinha, e plantei no vaso e ela está bem lá. Então como aqui está um lugar que não é muito adequado para elas, eu vou retirar essas daqui também, e vou para levar para poder colocar nos vasos, colocar no vaso lá que ela vai aproveitar essas mudas aqui. Deixa eu tirar aqui de longe, para ver se tiver raiz, tudo bem, se não tiver raiz mesmo. Mas ela deve ter, porque aqui era só o galho, e foi plantado aqui só o galho, e ela está funda aqui, ela agarra bem mesmo a raiz dela. Deixa eu cavar bem aqui por fora, para não estragar a planta. Aí, olha. Só saiu esse toco aqui, olha. Foi puxar, mas mesmo assim ela vai dar. Vou plantar no vaso lá. Vamos ver essa aqui como que está. A terra aqui não é adequada para ela, que é o lugar que ela está. Só com esse toquinho de raiz, ela vai brotar lá. Vamos levar ela no vaso. E vamos plantar ela lá, para que ela vá para frente. Agora eu vou preparar aqui a terra. Essa terra aqui é a que vai nas forminhas, vai no copinho, nos vasinhos, para as mudas. Aqui é uma terra vegetal, já preparada. Agora eu vou acrescentar as folhas. A folha que moeu, que triturou mais fina, que é a número 3, vamos dizer, que eu nomeei de número 3. Então está aqui. Vou fazer uma mistura aqui. E vou aproveitar e colocar também esse restinho de pó de café. Esse pó de café é retirado do coador, né? É aquele que depois, quando você passa, não é o pó de café bom, não. É aquela porra do café que sobra, né? Quando você passa no coador, aí sobra, vai juntando, para poder pôr nas plantas. Aqui agora, nós vamos misturar aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês aqui, esse trabalho aqui, ó. Então ele está aqui no chão, essa forma, né? Então para mim força um pouco, mas eu estou fazendo e mostrando aí. Depois eu vou providenciar aqui o estaleiro, deixar isso aqui no alto. Deixar tudo certinho, para não judiar muito da coluna minha, né? Porque coluna, todo mundo sofre de coluna, né? Então é o problema. Apesar que a minha, graças a Deus, ela tem problema, mas não é tanto. Ainda dá para trabalhar um pouco. Aí misturar bem, ó. Fica uma terra especial, tá vendo? Agora eu vou recolher ela daqui, e deixar no jeito para preparar, uns copinhos para fazer as mudas. Eu já deixei o vaso com a terra preparada aqui, ó. Agora nós vamos colocar essa muda aqui. Pegar mais uma terra aqui. Nós vamos colocar essa muda de seriguela aqui nesse ponto aqui, ó. E essa vai aqui nesse outro ponto. Essa vai nesse... Nesse aqui. Tá aí o SOSPED de seriguela. Agora só vou dar uma pôr molhada nele e vamos deixar ele aqui na sombra. e vamos lá. É esse agora, plantei esse aqui agora. Esse daqui. E esse aqui, que está bem grande aqui já no vaso, esse daqui, quando eu retirei, ele era o menor de todos. Depois que eu coloquei no vaso, coloquei a adubei, então veja a diferença. A diferença dele para os outros. Ele dobrou o tamanho. Triplicou, né? Agora esse daqui também vai seguir bom aqui no vaso aqui. Agora eu estou com esses vasinhos pequenos aqui. Tem umas mudas também de planta ali. Eu vou trazer e vou plantar aqui para vocês verem também. Aqui eu tenho umas mudas aqui de capeba. Paró, capeba. Vamos plantar. e essas daqui que é daquela... Acho que o coração matado, um negócio assim. Depois a gente vê sobre isso. Para mostrar como é que eu vou plantar elas aqui. Aqui, olha. Pegar essa maior. Tirar elas aqui, olha. Ela está bem grande. Plantar ela nesse vaso aqui, olha. Vou dividir para dois vasos essas aqui. Plantar nesse aqui uma. Para ela enraizar, formar bem. Depois eu retiro e levo para o outro local. Nós vamos deixar ela aqui por enquanto. Para ela pegar bem aqui. Depois que ela pegar, a gente tira e põe no lugar definitivo. Ficar no fundo da chaca ou deixa num vaso maior. Ela precisa de um lugar bem fresquinho, de sombra. Colocar essas todas aqui para elas poder firmar bem a raiz dela. Depois a gente vai mudar de local. Deixar elas aqui, na sombra. E vamos agora colocar as mudas de capébola. Porque essas mudas aqui já estão bem grandes. Essas aqui nós vamos cortar elas. Só para ela pegar bem. Depois que ela pegar bem aqui, a gente retira e leva para o outro local. E mais para ela pegar a raiz aqui, enraizar aqui na... Um pouquinho aqui ela já pega. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aí é mais uma dica que eu dei aqui na... Que eu uso aqui na chácara, né? Você que se correr e clicar no canal e se inscreva. Clica no sininho para receber mais vídeos e continuar o trabalho. E aí eu vou seguindo com o meu trabalho aqui. e até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo, mais uma dica, mais um dia a dia meu aqui na chácara, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.